Olá, meus queridos inscritos aqui do canal Usina da Força, também o pessoal do grupo do WhatsApp Família Usina da Força, que são mais próximos. Esse vídeo está direcionado para vocês que seguem o nosso conteúdo, conhecem a nossa programação já há algum tempo, sabem de tudo que eu venho falando, que vem ocorrendo e do passado, sabem da nossa caminhada desde aí de 2018 e que o pirata é comunicador desde 2015 e aquela história toda. Eu sou o comunicador Pirata, Pirata Bittencourt e venho aqui informar vocês, e venho aqui trazer atualizações para vocês. Então, primeiramente, temos que informar a pausa que será realizada oficialmente a partir do sábado que vem, por parte daqui do canal Usina da Força, com nossas entrevistas. Nossas entrevistas estão, então, paradas, cessadas, não traremos convidado algum mais. Quem esteve, esteve e faz parte da família. Quem vier trabalhar conosco, que for convidado, indicado por vocês aqui como inscritos e famílios dentro da Força, vai ter que trabalhar de um outro modo, que em breve, no próximo Drops, eu poderia explicar para vocês, no bloco de Drops das quartas-feiras aqui, somente pelo YouTube, não pela rádio. As modificações essas necessárias, porque desde quando eu trabalho em comunicação, as coisas vêm mudando vertiginosamente, e é isso que a gente tem que fazer aqui, se adaptar, eu sempre disse isso, não é? Após conversarmos, então, aqui com a equipe, entramos no acordo que precisamos refletir sobre o futuro do programa e do canal Usina da Força, como um todo. Refletir sobre o futuro como um todo, não é? Ainda não sabemos se a programação musical com o Pirata Bittencourt no Comando, lá na rádio, seguirá também com o programa de mesmo nome aqui do canal, na rádio Rock Metal, então aguardem por informações, ok? Nos nossos veículos, lá no WhatsApp, no grupo Usina Família Usina da Força, e aqui também no campo da comunidade. Uma observação final, não menos importante, o quadro de nome Drops da Usina seguirá às quartas, e aqui no Drops, às quartas, poderemos expor as nossas novas ideias e o rumo que devemos tomar em breve, com base nessas mudanças. Grato pela atenção e compreensão de todos vocês, e a ideia é caminharmos juntos. Obrigado.